A partir de hoje vai custar mais aos portugueses andar em transportes públicos. Este é o terceiro aumento em apenas 13 meses. O objetivo do governo é então tornar os preços dos transportes mais igualitários entre as cidades de Porto e Lisboa. Sendo assim, os passos de autocarro em Lisboa vão passar a custar, em vez de 27,5€, 29€. E o grande aumento será o passo do metro, que passará a custar, em vez de 23,90€, 29€. Já no Porto, os autocarros vão aumentar nos títulos normais e a grande mudança será a redução da compartilhação nos espaços sociais dos estudantes e dos idosos, de 50% para 25%. Isto tem causado muita indignação junto dos utentes. Eu tenho comigo um senhor. E este aumento vai afetá-lo? Eu acho que este aumento é mal feito, porque em que estava a começar o ano, o meu passo custava 48€. E agora paga 70€ e somos já um dia de fevereiro, não é? E já com 70€ está mal feito isto. Eu acho que o governo pode fazer essas coisas e isto está mal feito, porque aumenta logo o transporte e tudo. E não aumenta o salário, aumenta nada. Diz que faz as coisas amanhã e chegou a fim e não faz nada. E não estou contente com isso. Acha que vai compensar mais andar de carro em vez de autocarro ou de metro? Eu acho realmente que ele não pode aumentar o transporte todo dia, nem todo mês. Tem que aumentar de um ano, ou dois, ou três. O meu passo custava 48€. E agora custa 80€, até ver, é muito caro, não é? Eu acho que as pessoas não vão deixar de andar. Se precisarem, têm que andar. Os idosos são capazes de deixar de andar. Fica um bocado caro para eles. Eu também usava um espalma, a maior parte deles para andar a passear. Andavam de paragem em paragem. Agora, se calhar, com este novo tarifário que lhe dão, eles são capazes de deixar de andar. Os meus pais vão se sentir um bocado, porque todos estamos em dificuldades e agora com o aumento dos passos vai ser muito mais caro. E vamos ter que reduzir em outras situações, só para poder frequentar a escola. Porque assim, só para poder frequentar a escola já fica um valor. Quanto é que pagavas por mês e quanto é que vais passar a pagar? Pagava 25€ e vou pagar agora 36€, penso.